Olá pessoal, aqui eu tô fazendo mais um vídeo aqui pra vocês, tá tarde pra caramba, tem que dormir. Só pra dar um oi pra vocês, cara, e dizer assim, eu sei como é que é frustrante você tentar comprar um produto e não conseguir ainda mais perder a promoção. Eu fico puto também junto com vocês, porque assim, uns conseguem, outros não, isso é tão ruim. E tipo assim, cara, meu objetivo é ajudar vocês, entendeu? Tipo assim, esse canal ainda, graças a Deus, 14 mil inscritos, eu agradeço a cada um de vocês que estão aí dando a força ao canal, ao meu trabalho. Fico muito feliz. Pra mim, cada um de vocês tem um valor único. Eu já não estou conseguindo responder todo mundo como eu gostaria, mas eu já estou providenciando algum tipo de solução, estou pensando o que eu vou fazer, tá? Porque eu não quero deixar ninguém na mão, mas assim, saiba que o discórdio do canal é uma ferramenta que vocês conseguem ajuda, né? Tem muita gente ali que ajuda uns aos outros, tira dúvida. Gente com problema de PC, porque assim, eu trabalho, eu e Deus, eu não tenho funcionário, eu trabalho por conta própria. Eu tenho que sustentar a minha família. É canal de YouTube, né? Esse canal é pequeno. Então, tudo que está ao meu alcance eu vou fazer pra te ajudar. Mas não depende assim só, entendeu? Eu tenho minha vida particular, minha vida profissional também. E aí a minha ideia é ajudar as pessoas e o discórdio está aí pra te ajudar. Então, se você está com um problema no seu PC ou está com uma dúvida do que comprar, me manda mensagem. Pode me mandar que eu vou tentar responder com a maior boa vontade, com o maior carinho possível, né? Mas assim, às vezes não está dando, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Mas o pessoal do discórdio está aí pra te dar aquela força. Sabe, eu quero dizer a você que não conseguiu pegar a sua placa, que não desanima, porque a Black Friday vinha aí, né? E essas ofertas aí de 10% é o que vai rolar na Black. A Black vai ser uma pica, cara. Na verdade, a Black nunca foi boa. Vamos falar a verdade. A Black Friday... Ó, sem crise, no final do ano passado, a gente viu uma coisa ou outra compensando. Mesmo assim, eu lembro que teve uma promoção no ano passado de uma RTX 2060 Super de 8GB por R$ 1.600. Foi assim, ó... Cara, acabou em menos de 10 minutos. Tô falando sério. Foi assim, ó, voou. Foi lá na Pichal, voou. Foi a única coisa realmente que eu vi. Também eu vi uma RX 570 de 4GB da PCS. Foi na terabyte. Durou 40 minutos. 550 reais naquela época. Entendeu? Durou 40 minutos. Então, assim... A Black Friday... Muita coisa a gente não vai conseguir pegar. Por isso, assim, fique atento ao Discord do canal, porque lá é onde você vai correr o risco de pegar alguma coisa. Porque o pessoal, às vezes, vai postar lá. Porque imagina eu. Eu vejo a promoção. Aí eu gravo um vídeo. Edito o vídeo. Carrego o vídeo. Lanço o vídeo. Já acabou. Então, vai ser assim, cara. O Discord vai salvar muita gente. Entendeu? Agora, eu acho que o que eu posso te antecipar é o seguinte. Vai ter alguma coisinha ou outra no preço? Bom, vai. Por isso, fique atento ao Discord. Mas, no geral, vai ter as promoções de sempre... 50 a 100 reais a menos. Eu não vou mentir pra você. Vai acontecer isso. Por exemplo, se a gente tá vendo aí de vez em quando a RX 5600 por 1800 reais, na Black vai estar por 1.700. Entendeu? 1.600 pode aparecer? Pode. 50 peças. Durar 10 minutos, 5 minutos. Entendeu como é que é? Então, assim. Como já tá duas semanas da Black, quem puder esperar a Black, espera. Entendeu? Agora, quem tá vendo que o produto tá num preço bom com essas placas, quem conseguiu os 10%? Muita gente conseguiu. Eu mesmo consegui. Engraçado, olha pra você ver como é que são as coisas. Eu consegui o desconto e não comprei, porque eu não preciso comprar. Eu testei o produto. E no meu celular funcionou. Tava alogado, tava lá o desconto, era só finalizar. Então, cara, me dá uma raiva quando eu vejo que as pessoas não tão conseguindo. E, assim, eu sou pequeno. Mas eu crescendo, eu vou cobrar dessas empresas. Que é muita sacanagem isso. Eu acho, assim, o desconto tem que ser válido pra todos. Independente, todo mundo. Entendeu? Muita sacanagem. Essas empresas, cara, eu vou te falar. É muita falta de visão comercial. Eu não sei o que é, porque eu sou comerciante há muitos anos. Muitos anos. Eu faço de tudo pro meu consumidor. Essas lojas, eu não sei o que elas pensam, sei lá, cara. Que dá raiva, dá muita raiva. Porque isso é sacanagem, né? A mesma coisa de eu estar na minha loja lá, fazer uma promoção e falar assim, ó, você pode comprar, você não, você não. Cara, isso não existe, não, cara. Cara, isso não existe. Tá uma canseira. Mas, assim, eu crescendo, ganhando relevância, eu vou cobrar essas empresas. Já me contactaram pra me patrocinar umas duas vezes. Empresa grande. Empresa pequena já apareciam outras vezes. Eu recusei, porque, assim, eu não quero ficar preso. Eu falei com uma empresa, eu falei assim, olha, até gosta da sua loja. O problema é que eu vou ficar preso na sua marca. Eu sou pra quê? Você já tem aí o pessoal que fica aí. O cara começou a rir. Ele falou assim, você é meio doidão, né? Eu falei, eu sou. Entendeu? Eu sou meio doidão. Eu falei com o cara, não sou. Deixa eu te explicar. Não tem nada contra vocês. Ao contrário, eu até gosto da loja, mas... Eu prefiro ficar neutro. Porque eu neutro, eu posso divulgar qualquer promoção. Entendeu? O meu objetivo é crescer pra ajudar você mesmo que tá do outro lado. Tipo assim, pra falar, porra, acabou. Faz uma promoção decente, cara. Põe um cupom pessoal aí. Por que uns vão pegar os outros, não? Não existe isso, não, irmão. Isso tem que acabar, entendeu? Quando a gente cobra sobre o preço a prazo, eu vou tentar explicar com muita humildade. Cara, eu tenho 12 anos que eu mexo com o comércio. Nunca existiu empresa que te deu 20%. Isso é mentira. A gente pensa nisso. A gente tem essa ilusão. Por que eu trabalho com isso? Entendeu? Eu coloco lá o produto, lá, um colchão a mil reais. Eu falo com o cara, olha... No caso da minha loja, a margem é até menor. Mas eu coloco lá o preço, mil reais. Ou novecentos reais a vista. Eu te dou cem reais pra você comprar a vista. Na verdade, eu tô repassando pros caras as taxas que eu pago. Quando o cara divide no cartão. Entendeu agora? Então, a diferença do cartão, não é que o cara tá te dando dinheiro. Porque ele tá, na verdade, fazendo uma propaganda em cima de uma taxa que ele já paga no bolso dele. Pra quê? Pra impulsionar o cara a comprar. Quando a minha taxa é 6%, eu viro pro cara e falo assim, ó... Esse colchão é mil reais em dez vezes, a vista é novecentos. O cara fica pensativo. Ah, no cartão fica por mil, fica. Mas se você é dividido de cinco vezes, eu vou te fazer por mil e cinquenta. Eu vou te dar cinco por cento de desconto. Na verdade, não, cara. Isso já é o que eu vou perder no cartão. Entendeu agora? Não existe isso. E não é que eu trabalhe errado, não. Então, qualquer comerciante trabalha assim, irmão. Todo mundo usa a questão do desconto. Mas, na verdade, você tem um preço X que você precisa. Porque você precisa sobreviver. Então, o comerciante, ele tem um preço X pra vender. Porque senão o cara não sobrevive. Entendeu? O cara não pode vender o produto a preço e custo, meu irmão. Você entendeu? Então, ele tem um preço X. Ele vai querer vender naquele preço X. Então, ele vai fazer de tudo pra te convencer que o produto tá num preço justo. Entendeu? Como é que funciona? O comerciante, o bom, te convence. Você tá fazendo vantagem de comprar na mão dele. É isso. Só que quando eu vejo uma taxa de quinze, vinte por cento. É muita coisa. A diferença no cartão. Imagina você pagar numa memória. Então, vai sair um vídeo amanhã aí de uma memória. Duzentos reais a prazo a diferença. Tá doido, cara? É uma coisa abusiva. Entendeu? Então, assim. O meu objetivo é ajudar. É ajudar. Ah, porque a gente tem que lutar pra melhorar as coisas, né? Pra piorar as coisas, entendeu? É, tem um cara uma vez que me questionou, né? Porque eu sempre fui assim. Sempre lutei pra melhorar as coisas. O cara falou assim. Ah, mas deixa assim mesmo, senhor. Você deixa pra lá. Eu falei, você é, fi. A escravidão também já foi uma lei no Brasil. Escrevidão acabou, fi. Nós não estamos na escravidão, mas não. É, se você não reclamar, não vai melhorar mesmo não, irmão. Se você não correr atrás, fi. Mas o Brasil, esse país aqui só piora. Já reparou? O meu canal é se inscreva no Guiga Pior que tá no Viga, porque assim, o Brasil já era. É pior que tá vozeiro no Viga, porque a gente se une pra se dar bem, porque o país mesmo já era. E eu não quero briga política, não. Entendeu? Infelizmente, fi, entra esquerda, entra direita, é a mesma coisa. Isso aí é o seguinte, cara. Faz a sua vida, crê em Deus, toque lá adiante, porque se você depender de um político, você tá fudido. Todo respeito, eu sei que tem bons políticos, são pouquíssimos. Bom político é a mesma coisa de caçar agulha no palheiro, é, ué. É, uou, você achou um orgulho do Brasil? Eu acordei se você conseguir arrumar uma novinha Virgem Baila e Funk. Ih, ué. É, e olha que eu já, eu tive um parente que era político. Deus o teia. Resou demais. pessoal, é isso aí, cara esse é um recado pra você que tá puto entendo o seu lado também fico puto aqui nos comentários que é tão ruim, né cara mas não desanima não porque na hora certa você vai conseguir a sua peça o seu produto num preço justo não esquenta a cabeça, não crê em Deus coloca Deus em primeiro lugar no controle que a coisa vai funcionando beleza? Deus abençoe a sua vida um abraço, tamo junto